Seguinte galera, hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui, então se você gostar desse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, comente aí o que você achou do vídeo, beleza? É apenas uma zoeira aí, então é nóis, falou! Câmera moleque... Tá bom menino, tu quer que você pra cima da casa não? E aí? Não fala nada não. Seguinte galera, hoje eu tô aqui pra entrevistar o Maranhense aqui, que tá com o nome. Ele é Maranhense, então vamos ver a diferença de Rorano pro Maranhão, beleza? Ele vai falar umas coisas aqui. Se já gostou da ideia, já clica no gostei e se inscreve, é nóis. Vai, fala aí, dá tu as coisas de boa vista, que eu te dar de lá. Bora, Galeroso! Já vai Galeroso. Já voemos essa miléria. Galeroso, é aquele molequezinho que pega uma bikezinha, anda armado, fica com faca, fica assaltando pessoal, fica roubando celular, fumando maconha. Pô, esses caras são igual bombilho, é menino de verdade, é só... Não é que quando uma pessoa sobe, já. Bem, é que isso tudo é doido. E é engraçado que é criancinha, bicho, é tudo molequezinho. Aquele ladrão que vocês chamam Galeroso. Galeroso, você fala mais de dentro. Tá, como é que é os processos das mulheres pra pegar as mulheres? Tocando no chão, só tem uma moto. É igual aqui, senhor. Minha só aparece com uma moto, é um monte de mulher que aparece. É engraçado. Agora aparece com uma bicicleta. Sai do meio, você sai de quê? Aparece com essa bicicleta aí. Olha o cara oferece essa bicicleta lá, o outro vai matar. A bicicleta. A pau, os cabos não gostam do marão mesmo, não. O João tá acabando com lá, bicho. É, também lá é de jeito. Lá o caba chama na xinxa. Chama na xinxa. A gente chama na xinxa. Chama na xinxa. E o ladrão aqui rouba muito? Rouba. Mais ou menos. Só que o ladrão daqui são fichinhas vistas de lá. Como é que os caras chegam lá, mais ou menos? Os cabos roubam até panela de pressão. Nossa, aqui rouba é galinha. Não, isso é passado. A gente já rouba galinha cozinhada. É sério, moço. O Roba chega na casa assim pra roubar, a panela de pressão vai do outro, hein? Vai com a panela e vai com a galinha. Aí vai do outro. Aí um fica na porta imitando a panela. Vigilando. Aí o outro entra, pega a panela e corre. Aí o outro fica na porta dando uns 10 minutos pro dono da casa não se confiar. Entendeu? Dá um milho e pum. Lá é desse jeito. Ai, é desse jeito. Lá roubaram a televisão e a velhinha assistindo, bicho. Tu é doido, né? Eu te falando. Meu Deus. A velhinha entrou pra dentro de cá. O malandro na porta lá ficou observando. Aí a velhinha entrou pra dentro da cozinha pra fazer o café. Aí o ladrão chegou na televisão, pegou aqui. Aí desligou a televisão, bicho. E a gente falou desse jeito. Ele falou assim. Atenção, senhores telespectadores da Rede Globo. Nós informamos que estamos saindo. Mas foi bom. A televisão da velhinha, bicho. Ficou fora do ar. Eu percebi que vocês vêm falando urubu besta-feira. Que diabos isso significa, senhor? Urubu besta-feira. É o cão, senhor. É xingando mesmo. É tudo na gira, senhor. E como é aqui? Aqui, chover. É que é tudo xingando também. Pra falar com outro é só xingando. É viado aqui. É viado, é gay. Ô, baitola, chega aqui. Bicho, marido. Baitola é... Na escola, como é que é lá na escola? É só tu ir pro colégio que tu passa. Passa da porta pra outra, né? Não, tu passa de ano, bicho. Tu faz nada, só de tudo. Não, eu tô com 20 anos estudando. Todo dia eu vou e passo. Passa só na porta. É, uma cadeira pra outra. Passa lá pra mim, não tem surda. Não tem surda, não tem surda aqui, não. Ah, moleque, que surda pra fazer nada lá. É. Só bebê e cachaça. Vamos pros cabaré. Como é que é os cabaré? Bom, vamos lá lá. Tu é doido, não tem pare não lá. Porra brega. É, mas vamos lá lá. Porra de nós. Vamos comer, como é? Vamos comer os cães com leite. Fala aí, fala as giras que vocês costumam falar de lá. É de desgraça, satanás. O dobo. Beijo tapé. Cão. Cão. O que mais? Chama na xing. O que mais? Chama na xing. Se é assim lá na caixa prego. O moído. O moído é grande. O moído é grande, senhor. Também senhor. Aí se é assim lá na caixa prego. E aí, como é que você chegou? Rapaz aqui, olha. Rapaz, mano. Nossa senhora. O bicho. O bicho, mano. Tá tão orando, velho. Aqui, chuvei, eu falei um monte. É... Nossa. Bisonho. Bisa. Bisonho, é biza. Quando o cara é de lerdão, tem tipo o Felipe. É. É tudo assim. Bisa já... É a pessoa lera. É lenda, bisonho. Ah, Felipe, tô falando mal de tu aqui. Tem que defender. Tá, gente? Tem um monte de... Tá de plano zoar. Tu é doido. Vai que vai entupir o barbeador. E os colégios aqui, como já foi, de tá falando mal do Maranhão, é que não deve ser melhor. Aqui, não vamos pra fazer nada. Vamos só pra gastar tempo. É. É só levar a bolsa, na verdade. Aqui tem... Aqui tem uma vantagem aqui em Boa Vista, que eu não sei se é mais perto do sol ou mais perto do inferno. Aqui é quente, senhor. Olha, ela tá até suando aí, ó. É doido, a vantagem é essa. O ar condicionado aqui tá com defeito, né? O ar condicionado tá pedindo nem a regra, mano. Não é, de luva. Tá mais quente, o trabalho dele é esse... esse filho aí tá esquentando. O Luís é grande aqui, ó. O Luís é do seu. Fala mal de tu aqui, filho. É igual de tu aqui. Após os caras tão falando mal de tu, filho. Mas eu tô te defendendo. Não tô te defendendo, não. Mariano Santos, senhor. Não deixo, não. Ele não fala mal de ele, não, que vai ser briga, meu Deus. Ah, Rupo, tu tá falando mal do Maranhão, tu também é de lá. Vai fazer lendo, né, biselado. Ah, miserável. Ah, não tô me desculpando. Não, eu tô falando, não, eu só nasci lá mesmo. E aí, se tu nasceu lá, tá o quê? Eu sou caboqueiro, né, mano? Eu gosto de arroz também, mano. Que que tu faz arroz, pernão? Caboqueiro.